Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre missões, mais especificamente sobre o outubro missionário. Apesar de que outubro para nós aqui paraenses, a gente vive o clima do sírio, mas para a Igreja Universal, a gente vive também o mês das missões. E no sírio a gente faz também vários trabalhos missionários, é uma grande missão o sírio de Nazaré. E há um trabalho também do Comitê Missionário Arquidiocesano, o Padre André Gamba, que é o coordenador desse Conselho Missionário Arquidiocesano de Belém, é o nosso entrevistado desta noite aqui em Saúde. Padre André, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Janela Aberta. Boa noite, teu, boa noite, queridos telespectadores. A missão na igreja, Padre André, eu queria que o senhor começasse a falar um pouco sobre isso, ela é muito importante, porque a igreja nasceu missionário, a gente aprende isto, mas às vezes a gente pensa que a missão é alguma coisa só para fora, adjentes, ou seja, para pessoas distantes de nós. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da igreja missionária. A igreja é missão por sua natureza, nasce de um evento fundamental, ou seja, a vinda de Jesus no mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho. Então, a nossa realidade como cristãos tem uma fonte, bebe desta fonte, esta fonte de um envio. Jesus é enviado do Pai e Jesus nos alimenta. Em toda a trajetória humana de Jesus, nós vemos este homem que é também Deus e que viaja, visita, percorre as aldeias da Galileia, da Judeia, encontrando as pessoas. Nós nos identificamos como cristãos com este andar, com este ir ao encontro das pessoas. Nós como cristãos estamos convidados pela igreja universal, pelo Papa, a assumir esta tarefa. Dentro deste mundo missionário, existe uma realidade que são as pontifícias obras missionárias. Ah, sim. Pontifícia obra missionária que tem a função de animar ao espírito universal. Talvez para nós seja mais clara a missão para os vizinhos, para as pessoas próximas. Experimentamos no momento do Sírio as visitações, as orações nas casas. Quantas vezes acontece nestes meses que pessoas que não frequentam procuram pessoas para ser visitadas pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Então, esta realidade de visita das casas de missão nas nossas paróquias, na nossa diocese, tem uma certa definição, uma certa animação. Agora, o grande desafio para nós é abrir o horizonte. Abrir o horizonte para as pessoas que não sabem o que significa ser cristão. É o grande desafio da humanidade hoje. Tem gente no mundo que não conhece Jesus Cristo? Aproximadamente, como católicos, somos 1 bilhão e 200 milhões. Os cristãos chegam a uma faixa de 2 bilhões. O planeta Terra alcançou, no outubro do ano passado, mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Desses 7 bilhões, somente 5 bilhões não conhecem. É muita gente. É muita gente. Não é fantasia este número de 5 bilhões, 5 mil milhões. É uma realidade vivenciada por muitos missionários. Somos minoria em muitos países do mundo. Uma missionária na Tailândia nos contava como, encontrando uma jovem que olhava para o crucifixo que tinha no peito, e falava dizendo, ah, também meu irmão tem este negócio. Está de moda agora. Ou seja, o crucifixo como objeto de moda. Ela desconhecia o significado religioso para nós cristãos. O crucifixo é uma coisa até absurda para muitos, conversando com musulmães ou com hindus, falar de um Cristo, de um Deus que mora na cruz, com prego na mão. Tudo isso é uma coisa que soa estranho, muito estranho. É uma realidade que talvez nós, como brasileiros, não experimentamos, porque nascemos em um contexto cristão. O judaico-cristão, então a gente, isso é natural, né? É natural, mas não é natural, não é normal. A maioria da humanidade desconhece o evangelho, Jesus Cristo e os valores claramente ligados a esta mensagem. E existe o Comid, que é o conselho missionário diocesano, o coordenador. Como é que surgiu o Comid? Quais são as prerrogativas dele? Qual é a missão específica do Comid? Do Comid. A história começou nos anos 70, em um encontro de bispo aqui na Amazônia. E um padre do Pime, naquela época, lançou a ideia que seria bom organizar a nível nacional um conselho chamado Comina, o Conselho Missionário Nacional, para fazer uma articulação das ações missionárias dentro da igreja no Brasil e também articular ações mais amplas fora, no mundo. Ou seja, a igreja brasileira que podia, de alguma maneira, dar da sua pobreza, como rezará depois Puebla. Então, temos esta Comina que surge nesta época e, aos poucos, vai desenvolvendo as suas atividades, lançando propostas de conselhos que tivessem a mesma função dentro da diocese. Conselhos missionários diocesanos. Conselho que tem esta função de articular ações missionárias. É uma articulação que é feita, digamos, a nível diocesano. Em modo especial, digamos que o Comid hoje deveria ter a função de abrir um pouco o horizonte da igreja. Já existem muitas iniciativas que visam a missão dentro das igrejas locais. As Santas Missões Populares, tem toda... Agora, a Igreja de Belém Missão tem todo este desenvolvimento bonito que ajuda, que faz crescer as paróquias nesse sentido missionário. O Comid deveria ajudar a abrir um horizonte sobre o mundo, sobre esta realidade de 5 bilhões que não conhecem Jesus Cristo. E vai haver agora também a campanha missionária desse ano de 2013, que tem o tema Juventude em Missão. Obviamente, tinha que ter que colocar o jovem, porque jovem que evangeliza jovem. Você já veio aqui falar sobre criança, que evangeliza criança. Qual é a lógica dessa campanha missionária de 2013, no sentido de que temas vocês vão trabalhar, quando ela vai ocorrer, qual a importância dela para a Arquidiocese? A campanha missionária é ligada já desde muitos anos a outubro. Foi uma iniciativa do Papa Pio XI, que no ano 1926 animou um dia específico para as missões. Naquela época, surgiu a ideia de dedicar um domingo de outubro ao tema da missão. Sensibilizar o povo em um gesto de solidariedade e de oração para com os missionários espalhados no mundo inteiro. A partir desse evento, foi crescendo em todos os países do mundo, foi se articulando e se estruturando o organismo das pontifícias obras missionárias. Este organismo anima o outubro missionário com uma campanha missionária. Esta campanha leva consigo um material, que neste ano é a novena, um DVD, um vídeo por cada dia da novena missionária. Com cartazes e orações que podem ser usadas nos quatro domingos de outubro. O tema Juventude e Missão está ligado um pouco ao tema da campanha da fraternidade. Tem uma continuidade entre a campanha da fraternidade e a campanha missionária. Faz cinco anos, mais ou menos, estamos tentando criar esta junção entre a campanha da fraternidade e a campanha missionária. É um tentativo de desenvolver nos jovens, com o tema Juventude e Missão, o espírito missionário. No tema da novena, percebemos como a oferta à juventude para ser missionário é uma oferta em muitos âmbitos. Tem jovens que colaboram com as santas missões populares, tem jovens que estão trabalhando junto com as pontifícias, a obra missionária, a juventude missionária. Tem jovens que se prontificam para sair do próprio país e se colocar a serviço de outras igrejas. No caso, tem o testemunho de um padre brasileiro do sul, que está atualmente atuando no Mozambique. E, digamos, na sua juventude ele deseja colocar o serviço de padre, de missionário, a serviço da igreja mozambicana. Cada vez está carecendo mais do que a realidade do sul nesse sentido. Eu vejo também que é uma... aqui, acho que no terceiro dia, um jovem filipino vai falar dessa questão de... ele é missionário aqui no Brasil? Ele é missionário aqui, exato. Acontece na missão um intercâmbio. Os brasileiros vão e os brasileiros recebem. Também. Na história do Brasil, até hoje, recebemos muito, desde o começo. Tem uma história de missionários que doaram a própria vida para semear a semente do evangelho aqui na terra de Santa Cruz. Nesta terra estão surgindo os primeiros frutos. Tem uma faixa de 1.800 missionários brasileiros, segundo as estatísticas, que estão atuando em outros países do mundo. Agora, geralmente, a gente ouve as pessoas que trabalham em missão, que dizem que sentem, desde de novo, esse desejo de ser missionário. Ainda esse relato aparece, padre, nos jovens? Eu sinto vontade de... é uma vocação também específica nesse aspecto? Tem um aspecto lato, né? De todo mundo é missionário. Eu tenho que anunciar Jesus Cristo, meu irmão, meu vizinho, as pessoas do meu trabalho, tudo bem. Mas esse sentido específico, essas pessoas sentem algum chamamento diferente? Eu tenho vontade de sair da minha terra, ir para tal lugar? A vocação missionária, eu posso dizer que existe dessa forma? Existe. Existe uma vocação missionária específica, agentes, jovens, que desejam anunciar o evangelho em lugares onde ninguém chegou até naquele momento. Ou seja, jovem que sai, que se dedica a própria vida a um serviço no meio de um contexto islâmico, por exemplo. Certo. Então, onde está para anunciar, onde o testemunho, o anúncio é feito somente com a presença, porque não sempre no contexto islâmico é possível anunciar Jesus Cristo de forma direta. Às vezes é somente um serviço de presença de oração, tem comunidade até monástica presente em contextos islâmicos ou em contextos de perseguição. Eu conheço uma congregação religiosa que tem mais de 300 irmãs na China. É interessante ver como essas irmãs de todos os países do mundo têm a coragem de entrar na China e se colocar a serviço do povo. Provavelmente o regime chinês já conhece elas, muitas delas, de vez em quando, são interrogadas por noite ou presas, ou revistadas no ambiente onde elas moram. Mas tem a determinação em ficar e servir aquele povo, não obstante as dificuldades que passam. Existe uma vocação específica que é evidente também no Instituto Missionário. No ano 1800, no século XIX, surgiram na Igreja do Europa muitos institutos com esta finalidade específica. Mas há muitos jovens hoje interessados em ser missionários, que falam com o Senhor sobre isso. Padre, eu tenho alguma coisa diferente em mim, que eu queria trabalhar, eu tenho vontade de ser missionário. Perante os jovens, já que a gente está no clima da juventude. Exatamente, exato. Tem jovem que manifesta, tem jovem que manifesta o desejo de servir, sobretudo como leigos, como profissionais, que desejam, que sonham, que aspiram. Talvez a vocação mais específica como religioso missionário não seja uma realidade tão fácil. Deixar tudo, deixar os próprios amigos, o próprio ambiente, deixar o açaí e a farinha. É difícil, é difícil, é difícil deixar o açaí e a farinha. É difícil. Mas... Mas tem jovem que tem a coragem de fazer isso, tem jovem que estão preparando até os pais, dizendo, olha, eu vou ser médica missionária, não vou ficar aqui contigo, te prepara, vai me visitar. É como a gente brinca aqui no Pará, vou de Malicuia, né, eu saio de Malicuia e vou embora. Mas há essa generosidade ainda entre os jovens. Inclusive aparece aqui, vocação missionária, ser cristão na Amazônia, o Dia Nacional da Juventude, são temas que serão debatidos nesta... Novena missionária. Nesta novena missionária que ocorrerá no mês de outubro. No mês de outubro, exato. E ela vai ocorrer, qual é o período, como é que ela vai funcionar? Deveria ocorrer antes do Dia Mundial das Missões, o dia 20 de outubro. Mas sabemos que aqui em Belém a realidade é... Não, de pouco diferente. Pouco diferente, digamos. No Brasil ocorrerá antes do dia 20 de outubro. Aqui o conselho pastoral que eu estou oferecendo aos grupos que desejam animar a novena missionária e fazer uma emenda, terminadas as peregrinações do Sírio, podemos continuar com a novena missionária. Muitos se perguntam, devemos acabar, acaba aqui a peregrinação. A peregrinação continua. Este pode ser um motivo para continuar. E também eu sei que está havendo a Expo Missionária, ou seja, uma exposição missionária que está na igreja aqui próxima e também vai até para a universidade. No próximo bloco eu queria que o senhor falasse para nós da importância da Expo Missionária. Está bom? Obrigado. Vamos sair daí. A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando de missão, de outubro missionário. Estou recebendo o coordenador do conselho missionário de Ocesano Comídio, o padre André Gamba, que já falou no bloco anterior sobre essa novena missionária que ocorrerá no mês de outubro, já seguindo as peregrinações de Nossa Senhora de Nazaré no Sírio. Você vai pegar carona, diríamos assim, para fazer essa novena com temas muito interessantes. E agora iremos falar da Expo Missionária. Eu queria aqui mostrar. Esse Nelson mostra para nós aqui. Mostrar esta revistinha. Vamos lá. Eu queria que você mostrasse para nós essa revista, para que você possa... E o padre André vai falar para nós o que é, padre André, essa Expo Missionária. É a primeira vez que eu estou vendo essa revista, assim, essa movimentação. Olha, aí está Expo Missionária. Ide até os confins da terra. E aqui há toda uma programação. Obrigado, Nelson. Há toda uma programação sobre... São banners que aparecem, né? A Ásia, a Europa, enfim, que mostra a obra-prima de Deus, que é o homem. O que é isso? A ideia surgiu em um encontro do Comídio, do Conselho Missionário. Os membros lançaram para mim a proposta que é bom, seria padre ter alguma coisa para mostrar ao povo. Qual é a ideia do Comídio? Para que serve o Comídio? Então, começamos a elaborar os banners com essa intuição. Mostrar, fazer uma viagem no mundo. As pessoas muitas vezes não têm condição econômica para viajar. Muitas vezes as viagens no mundo se tornam viagens para conhecer somente aspectos bastante reduzidos da realidade. O monumento, as coisas bonitas. Esta viagem pretende abrir o horizonte do conhecimento das pessoas. É um itinerário. Um itinerário feito de três partes, de três blocos. O pessoal poderia apreciar esta exposição na UFPA. Não será uma exposição integral, serão somente pequenas partes a motivo do espaço. Então, a primeira parte desta exposição é apresentar a beleza do mundo através dos continentes, de uma forma sintética. Cinco continentes, onde tentamos individuar a realidade bonita destes povos, das culturas, da história, das tradições. Uma segunda parte revela os desafios desta humanidade. O itinerário que tem atrás tem também um fundo bíblico, seriam os clamores da humanidade. Deus ouviu o clamor do meu povo. A partir da segunda parte, vamos descobrir aqueles aspectos que mais estão afetando a humanidade hoje. Talvez a realidade de desafio. Esta aqui que vocês estão vendo faz referência à primeira parte. É um banner, onde tem até provérbios dos lugares, estatística. Nesta segunda parte, vamos conhecendo... A obra-prima, é isso? A obra-prima. Por que aparece a obra-prima? Esta aqui é a obra-prima no sentido de mostrar aqui... Porque a beleza mais importante da humanidade é o homem e a mulher, criado em imagem e semelhança de Deus. O grande desafio hoje é restituir a dignidade da pessoa humana. É o que Jesus veio fazer no mundo anunciando o Evangelho. Afinal, foi restituir essa dignidade mais verdadeira. Aí aqui aparecem coisas interessantes, o problema da humanidade. Clamando por igualdade, a terra que chora, onde você se encontra, crianças, somos ricos, a perseguição dos cristãos, procura-se médico. Nessa história de médico, meu celular sangra. Eu nunca vi quem está por trás dos celulares, televisões e tablets que invadem os países civilizados. Olha que perguntas curiosas, né? No war for oil, ou seja, não queremos guerra para o óleo, para o petróleo. Trabalho escravo de criança. Que é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a missão é só anunciar... O anúncio de Jesus Cristo implica na justiça. Ou seja, justiça social, dignidade da pessoa humana. Isso está ligado diretamente a um anúncio missionário. Não é só o anunciar do ponto de vista teológico, isso que eu quero dizer. O anúncio também transforma as realidades. É interessante isso aqui, mostrar a questão do tráfico de pessoas que ocorre. O meu celular sangra, por que esse meu celular sangra? Nós que usamos celulares dependentes dos celulares. Nós trocamos celulares. Na República Democrática do Congo, temos um mineiro muito importante, que se chama Coltan. O Coltan está presente no Congo pelos 64% dos recursos a nível mundial. Tem estatística que fala que chega até 80% a justiça de Coltan. O Coltan serve para produzir componentes eletrônicos, microcondensadores. Sim, para celulares. Para celulares, tablets, phone, iPad, etc. iPad, iPhone, iPod e aí tudo, né? Aí tudo, como a gente fala. Aí tudo. Aí tudo. Então, este mineiro é explorado de forma ilegal. Não temos minas regulares, digamos. Muitas minas que são muitas vezes nas superfícies, são crianças que vão cavar este mineiro. São crianças que controlam o perímetro, crianças que se tornam crianças soldados, treinadas para controlar o perímetro. E nesta procura deste mineiro, muitas crianças e também adultos morrem. O que acontece junto com o mineiro que constrói, que serve para a produção dos nossos celulares, se mescla de alguma forma a morte de criança, a exploração, o suor, a violação de direitos humanos fundamentais, a criança no direito ao estudo, a brincar, a viver uma vida serena, tranquila. E muitas crianças não têm esta oportunidade. Trabalho infantil, crianças armadas, que a gente não encontra isso. Sim, tem exércitos construídos mesmo por crianças. Agora é mais fácil treinar uma criança para ser soldado a treinar uma pessoa adulta. Então, na República Democrática, como está acontecendo isso? Isso. É um informe bem específico da ONU, ainda dos anos 2000, onde são denunciadas 29 empresas multinacionais e 54 pessoas físicas por esta exploração ilegal. É um fenômeno específico que não faz referência somente à República Democrática do Congo, mas também a outros países. É um grande desafio, não somente relativo ao celular, mas poderíamos pensar em todos os outros objetos que chegam da China, comprando a Maden em China, comprando a Maden em China, estamos comprando a Maden em exploração. Tem operários que trabalham com uma faixa de R$ 180 por mês na China. Nós criamos produtos baratos, mas atrás desse barato tem uma morte de pessoas, tem exploração de milhões e milhões de pessoas. A própria questão do petróleo, que tem uma no war for oil, ou seja, não guerra por causa do óleo. O que aconteceu no Iraque foi evidente, não tinha nenhuma arma de destruição massiva, nenhuma arma química com o regime de Saddam. A guerra foi motivada, por quê? Porque o Iraque é a maior desacida de petróleo atualmente no mundo. Os Estados Unidos precisam de petróleo para continuar abastecendo a economia, com um custo muito barato. Um custo barato por algum aspecto, porque foi o custo da guerra. Mas foi um cálculo já feito de antemão, já se sabia qual era o custo da guerra e o lucro que derivaria em ter o petróleo de graça. Agora, um missionário, ele vai lidar com essas questões? Ele é preparado também para enfrentar essas questões, padre? Essas são questões de macroeconomia, de macro política. Devemos conhecer, não podemos ficar alienados da realidade. Porque devemos começar a criar uma mentalidade diferente. Tem padres que trabalham todo o tema da economia ética. Tinha colegas da minha congregação que estudavam em Arwar esses temas, de finança ética. É um processo que a humanidade deverá fazer. Não podemos pensar que a fama no mundo vai desaparecer de um dia para o outro. É fruto de um caminho de mudança, de evangelização das estruturas econômicas também, como fala a Redentor Smith. O mundo a ser evangelizado não é somente o vizinho, como se falava antes. É o mundo da política, o mundo da economia, o mundo das relações internacionais. É o grande desafio hoje. Não podemos perder o foco, digamos, da pessoa que está próxima de nós, que precisa da nossa ajuda. E saber também que precisamos intervir nas estruturas econômicas a nível mundial. João Paulo II, na solicitadora de redes sociais, falava de estrutura de pecado. Estrutura de pecado. Estrutura de pecado. Multinacionais e outras estruturas que estão tão consolidadas, desenvolvem mecanismos de exploração das pessoas. Agora estão fazendo lei para começar a cobrar em cima destas multinacionais, que migram. Migram, usam a produção em um país, assemblam em outro e vendem o produto em outro país. Uma triangulação. Queriam começar a colocar imposto também sobre a origem dos produtos, para limitar estes lucros. São lucros inimagináveis. Então, na verdade, a Expo Missionária mostra a beleza do mundo, os desafios que um missionário vai encontrar, no sentido também das riquezas, que a maior riqueza é o homem, e mostra os desafios que se tem da humanidade, o que se deve levar também como um problema que deve ser evitado, que é a destruição do próprio homem. Exato. Tem uma terceira parte que é a resposta. A Igreja responde a essas situações. A Igreja responde, tem um banner que fala do mutirão para construir o reino de Deus. Certo. A Igreja é parte deste mutirão. Tem muitas organizações não-governamentais, muitos homens de boa vontade, que trabalham para construir um mundo diferente. E tem um itinerário bastante significativo na terceira parte, onde encontramos, a partir também da história, da missão, as figuras mais relevantes no anúncio do Evangelho. A finalidade última da exposição é uma mudança de mentalidade. Um dos últimos banners, que se encontra na parte final da revista, fala, vamos mudar, ou seja, queremos mudar o nosso estilo de vida, queremos reduzir a exploração. Então, é necessário trocar o celular a cada seis meses, se nós começássemos a mudar o nosso hábito de consumo, talvez poderíamos reduzir também a poluição eletrônica. Agora, eu gostei de uma coisa também interessante aqui, que as padroeiras dos cinco continentes, essa lembrança de Nossa Senhora, a imagem de Maria com traços característicos das culturas dos continentes. Fale um pouco para nós sobre isso. Sim. Claramente, acontece uma inculturação. Claro. Nossa Senhora de África tem um rostro africano. Sim. A mãe com a criança, Nossa Senhora com a criança na China, tem o traço asiático de uma mulher chinês. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, claramente, tem um traje de índia. A mãe revela, digamos, a sua identidade com o povo. É um aspecto, digamos, da fé católica, uma fé que se encultura, que se aproxima das culturas e dos povos. Nesse sentido, também Nossa Senhora vai adquirindo, em todos os países, em todas as nações, o rostro típico daquela mulher. É um aspecto interessante para dizer como a nossa fé é uma fé que está enriquecendo os povos todos. Não é uma fé, digamos, somente europeu, somente brasileira. É uma fé que adquire o rostro de cada povo do mundo. Muito bem. Eu vi aqui também que há um mapa de perseguição dos cristãos. Você sabia que existe um mapa de perseguição dos cristãos? Me chamou muito a atenção. Eu queria até mostrar esse mapa, que no próximo bloco o Padre André vai falar para nós um pouco, porque iríamos falar justamente da missão da igreja no Ad Gentes, por fora. Olha o que eu encontrei nesta mapa de perseguição dos cristãos. Eu nem sabia que havia este mapa, Padre André. De onde o senhor tirou este mapa? e por que este mapa está apresentado aqui, é o que o senhor vai responder daqui a pouquinho. Está bom? No próximo bloco. Você não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre as missões. Olha como falar sobre as missões gera tanto debate, tanta dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta. A TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando de outubro missionário, falando sobre missões. Estamos recebendo o Padre André Gamba, que é presidente do Conselho Missionário de Ossesano, que trabalha com missões. E agora iremos dar prioridade para as missões além fronteiras, missões que são destinadas para outros países, para outros lugares. Eu, folhando aqui a Expo Missionária, a revista que ele trouxe para mostrar para nós, encontrei um mapa de perseguição dos cristãos. E me inculcou isso. Países onde os cristãos sofrem mais perseguições. Claro que a gente sabe que há perseguições a cristãos, mas não conheciam um mapa assim, dessa forma. Deixa eu pedir para o Nelson focalizar. Padre André, de onde o senhor tirou este mapa? E mostra assim, aqui embaixo você pode falar. Aqui você tem perseguição forte, né? Lá embaixo, a legenda tem o que é que tem. A legenda, opressão, limitações severas, algumas limitações, algum problema. Alguns problemas. É um mapa que se pode encontrar em internet, está disponibilizado. É uma organização evangélica que trabalha no mundo inteiro, que divulga esta realidade, que está refletindo também, digamos, a visão católica. Porque a perseguição severa é grande aqui. Perseguição severa, opressão, quase tudo alaranjado aqui. Tirando o Brasil, os Estados Unidos, aqui um pouco a África. É uma faixa onde predomina, digamos, o integralismo islâmico. Sabemos que em muitos países, onde, quero sublinar, o integralismo, não é o islâmico que está contra o cristianismo. É somente alguma realidade no mundo islâmico. Onde está presente esta linha de pensamento, de atuação, os cristãos são aqueles que sofrem. Não somente os cristãos. Não somente os cristãos. Todas as minorias religiosas, nos países onde predomina outra religião, sofrem algum tipo de perseguição. Nós evidenciamos a perseguição dos cristãos, pelo fato que é importante saber que tem muitos dos nossos irmãos que estão trabalhando anunciando o Evangelho e topam com dificuldades muito importantes. Como falava antes, missionários que na China atualmente são presos. Bispos que foram presos por décadas. Nomeados bispos, presos, passaram mais tempo na cadeia do que como pessoas livres. Não podemos esquecer, são nossos irmãos que estão anunciando o Evangelho. Deveríamos, de alguma forma, ser solidários no plano material, mas também no plano da oração. Eu não posso ser missionário. Não tenho coragem de sair, por exemplo. Mas eu tenho o dever, como cristão, de ser solidário com a minha oração, acompanhando as pessoas que estão anunciando. Atualmente, os padres, os missionários que estão presentes na China, os mesmos católicos cristãos na Síria, estão sofrendo horrores. Mais de 2 milhões de pessoas que estão deixando o país da Síria. No Iraque, já diminuiu dos 50% a presença dos cristãos no Iraque. Por quê? Porque é impossível viver naquele país. Os cristãos são perseguidos, mortos de forma gratuita, só pelo fato de serem cristãos. Identificaram a invasão dos Estados Unidos como a invasão de um país cristão. Então, agora, aconteceu uma vingança contra os cristãos. E assim continuando. É um fenômeno que deveríamos ter em consideração. A cada ano tem uma faixa de 20, 25 agentes de pastoral que moram no mundo a causa do anúncio do Evangelho, porque ficam presentes em lugares desafiadores. Na Jornada Mundial da Juventude, foi interessante, tinha uma exposição da ajuda à igreja que sofre. A ajuda à igreja que sofre, eu sei qual é. Exato. Nessa exposição, colocaram lugares chamados dos 3M, em inglês. Os mad, military and missionary. Ou seja, tem lugares onde vão somente os doidos, os loucos, os militares e os missionários. Os únicos que se aproximam são os cristãos, os missionários cristãos, que têm a coragem de se aproximar às populações abandonadas por qualquer tipo de pessoa. Ou deixadas na mão de militares e pessoas loucas. O caso do Sul-Sudã é muito cruel. Aldeias, populações que vivem... Onde? No Sul-Sudã. No Sudão. O Sudão nasceu há poucos meses, digamos, um novo país. O Sul-Sudã. Aconteceu uma separação entre o norte do Sudão e o sul do Sudão. O Sudão do Sul, diríamos assim. O Sudão do Sul virou país. E, atualmente, tem milícias revolucionárias que estão criando instabilidade, destruindo aldeias, estuprando mulheres, mulheres que sofrem, e dizem que não sei se vão chegar íntegra no final do dia. Viver com esta angústia. Até uma atriz famosa, Angelina Jolie, divulgou este grande problema a nível mundial, o estupro como arma de guerra. São problemas que doem na alma. Porque doem na alma. Doem na alma. Como cristãos, podemos ficar... Calados. Calados. Isentos. Amorfos frente a uma realidade. A parábola do bom samaritano que se compadece do homem meio morto, é a parábola do cristão, que se compadece com o sofrimento da humanidade. E quais são os locais onde está havendo missão que o senhor acompanha mais de perto? Além fronteiras. Além fronteiras. Atualmente, estamos acompanhando um pouco mais a missão do Mozambique, no norte. Moçambique. Na diocese de Lixinga, no norte do Mozambique. Lá está atuando uma leiga missionária, Raimunda Soares, que é originária do norte do Maranhão, mas tem a família aqui em Belém, atualmente. E ela já colaborou com o CIMI a nível nacional e também com o CIMI regional. Ela nos propõe o acompanhamento de um centro nutricional para a criança. A área do norte do Mozambique é uma área muito pobre, onde predomina a maioria são muçulmãs e hindus. Os cristãos são minoria. Nesse centro nutricional acolhem pessoas de todas as religiões que chegam com os bebês em um estado avançado de desnutrição. E fazem um acompanhamento de estar mais junto com os bebês. Muitos deles já têm vírus do HIV. Mozambique é um dos países onde está acontecendo uma pandemia. Ou seja, uma contaminação muito forte pelo HIV. E tem mais que deseja matar o filho, uma vez que descobre que está doente. Esta criança com um ano de vida. Então, todo o esforço de tentar... Mudar a consciência, né? Desta mulher. Sim, desta mulher. Mulher que, às vezes, são mulheres muçulmãs. No desespero. No desespero, que prometem. Não, matamos esta criança para ter outra sadia. Será que vai nascer sadia? Outra. Então, ajudar esta mulher a ter a dignidade de mãe. Não se deixar levar pelo desespero, pelo drama da doença. Porque ela sabe, acompanha, significa ver o que comporta este tipo de doença em um contexto de pobreza. Aqui, a doença do HIV, do SIDA, se pode administrar com uma certa facilidade pelo fato que temos uma alimentação, que tem uma limpeza, que tem um remédio controlado, fornecido de forma continuada. E que tem todo um acompanhamento médico. No Mozambique não tem nada disso. Não tem alimentação estável, não tem limpeza, não tem estrutura sanitária que possa acompanhar. Às vezes, esta doença se torna, na verdade, um inferno pela pessoa. E outros lugares? Tem o Mozambique? Tem outros lugares. A CNBB está colaborando junto com a CRB, Conferência dos Religiosos Brasileiros, no Haiti. No Haiti também? No Haiti também tem este tipo de... E depois tem uma colaboração que está começando com a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau. Tem um bispo que é brasileiro. Neste país, ele está pedindo colaboração para alimentar os... Para ajudar no seminário, na formação teológica dos padres. Está continuando também uma colaboração com o Timor-Leste. Não tem mais equipe missionária, mas é só uma colaboração financeira, ou de outro tipo de ajuda com a população do Timor-Leste. Já teve equipe missionária da CNBB. Agora, diga, por não. Continua. Claramente, tem muitos outros missionários que estão trabalhando em outros países. Estes 1.800, na faixa... 1.800? É, brasileiros. Brasileiros. 1.800, talvez alcancem os 2.000. A estatística não é completa. É muito difícil saber isso. Provavelmente, são mais e estão trabalhando, digamos, em muitos países. Agora, não temos, digamos, os dados completos. Mas, eu digo assim, como é que faz para uma pessoa se tornar um missionário além fronteiras? Eu estou fazendo esse programa hoje, muita gente está nos assistindo, e, de repente, brota no coração de alguém o desejo de se tornar missionário. Como é que faz isso? Porque parece-me que há necessidade também de um acompanhamento, de uma preparação. Não é pegar um passaporte e, olha, vai para tal lugar. Não é assim. Como é que o Comid e o CNBB trabalham a formação de missionários? Quais são os requisitos para se tornar um missionário, para quem tem interesse? Primeiro, tem que ver um comprometimento na realidade local. O quê? Ou seja, o requisito básico é uma pessoa que tenha conhecimento, capacidade, e possa oferecer alguma coisa ao país onde ela vai. Isso é o requisito fundamental. O desejo e a determinação, além dessa experiência. E, depois, tem um curso de preparação oferecido pela Conferência Episcopal no Centro Cultural Missionário, curso Agentes, de três meses, onde acontece uma preparação e vai se identificando também o perfil da pessoa, se se considera apropriado para enfrentar situações de dificuldade e de desapego. Tem outros caminhos. Tem outros caminhos de preparação, dependendo do tipo de escolha que a pessoa faz. Se também a pessoa tem alguma profissão, isso conta? Claro, é fundamental ter uma profissão, porque a profissão, como leigo, se torna fundamental no momento da atuação, para acompanhar um projeto. O médico pode acompanhar um projeto a nível sanitário, um advogado pode ser mais um administrador, e assim continuando. Mas, depois, depende também da vocação da pessoa, do desejo da pessoa. Pode acontecer que a pessoa deseja se consagrar a Deus para a vida toda. Então, tem outros itinerários. Tem os institutos missionários que oferecem a possibilidade de responder à vocação da pessoa com uma estrutura apropriada que garante, digamos, um serviço que pode durar a vida toda para a missão. Não limitado no tempo. Geralmente, até agora, é mais fácil encontrar pessoas que procuram a missão por um tempo determinado. A missão exige, pelo contrário, a vida toda. Entrar em um povo, em uma cultura, anunciar o evangelho em outro, para a pessoa de outra mentalidade, exige um esforço que demora a vida toda. Não é possível um serviço muito limitado no tempo. Não é uma aventura. Não é aventura, não é um passeio, não é uma visita, não é uma entrega a um projeto que é muito maior. Tem aumentado o número de pessoas interessadas em missão além fronteiras, Padre André? Tem amigo que me diz que está diminuindo. Mas, nos últimos anos, parece que teve um estalo. Ou seja... Estagnou, mais ou menos. Estagnou, estagnou. Estagnou... O senhor deve a quê? A essa estagnação. A dificuldade de deixar, de sair de mala e cuia, como nós falamos, de sair embora, ou o nosso apego, a falta de compreensão da importância da missão. Enfim, a que o senhor atribui, talvez, essa estagnação, ou essa pequena diminuição no número de pessoas dispostas a uma missão além fronteiras? Porque essa é mais próxima de casa, acho que é bem aceita. É uma crise de fé. Estamos passando em um tempo de crise. De crise. Uma mudança de época, mas também uma crise de fé dos valores fundamentais da nossa fé. Isso aqui tem consequência no campo também da missão. O que experimentamos também nas nossas comunidades, a dificuldade de encontrar pessoas que se disponibilizem e assumirem compromissos na catequese, na realidade da comunidade. Essa dificuldade eclesial tem um reflexo também no campo da missão. O olhar, o que diz o Papa Francisco, esta doença de se tornar uma igreja autorreferencial, de olhar para si, é fruto de uma mentalidade individualística, de um homem que se olha para si. A igreja deve se abrir, não ser autista, fechada em si mesmo. E isso é interessante porque envolve uma mudança também religiosa, de formação religiosa. De formação religiosa. A base é o humano. Acho que a crise humana se torna uma crise de fé e que depois se reflete em uma crise a nível missionário também. É um conjunto de realidade que devemos considerar. Tudo bem, padre. Pode ser que o senhor não consiga um missionário, agora sim, devido a esse programa, já imediatamente, além de fronteiras. Mas alguém, poxa, mas eu queria ajudar lá o Comid, o padre André. Como é que a pessoa faz? Algum telefone? Qual é a referência que o senhor dá para entrar em contato com o senhor? Ou com o Comid, eu quero ajudar, talvez um trabalho voluntário? Tem um blog do Comid, Comid Belém, se encontra logo. Como é? Comid, Comid. Com i, né? Com i, de. Comid, Conselho Missionário Diocesano. Comid, é um blog, é? É um blog, lá tem os nossos contatos, não tem dificuldade. Depois, não sei se pode aparecer em sobreimpressão, o telefone, 9102-06-02. Vamos repetir, 9102-06-02. 0-2, sempre com o DDD de Belém, que é 9-1. Que é 9-1, exato. Aí a pessoa liga, conversa, porque de fato, assim o senhor falando, assusta um pouco, pode ser, né? Eu tenho que sair de casa, tenho que... Não é bem assim, a missão, ela é... Eu tenho que conhecer a alegria. Existe a lei do cêntuplo. Eu encontrei sem pais, sem mãe, sem família, sem casa, sem campo. Ou seja, o que deixamos é pouca coisa com relação ao que encontramos. A alegria de dar vida, de restituir vida, de dar possibilidade de se desenvolver, de salvar a vida, é muito maior do que deixamos. São Paulo diz, né? Os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, aquilo que está preparado para aquele que ama a Deus. É linda essa frase de São Paulo. Meu santo, eu sei que o senhor é missionário também, né? Sou missionário, sou missionário. Então está falando de causa própria, né? De causa própria. Graças a Deus. De experiência própria. Uma mensagem final para a gente poder encerrar o nosso programa. Fique à vontade, por favor. Então, nós podemos experimentar essa alegria de dar vida. Precisamos de renovar a nossa fé, voltando ao fundamental do evangelho. Jesus dava vida às pessoas. Restituía vida, restituía dignidade. E a missão é uma oportunidade para fazer essa experiência de Jesus. Restituir vida às pessoas, dar vida, salvar vida, resgatar vida, tirar as pessoas da morte. Em forma literal. Quando resgatamos uma criança que está morrendo, estamos restituindo vida. Uma senhora me falava, dizendo, o padre me salvou. Me salvou porque me ajudou quando era criança, me encaminhou, pastora da criança. Se eu estou vivo, é graças à pastora da criança. Graças a Deus. Então, a igreja hoje tem essa função. Resgatar vidas, salvar vidas, como Jesus fazia. Não podemos deixar esta realidade, que é a mais profunda, mais bonita para a humanidade. A mensagem mais interessante. Talvez vamos descobrir a beleza outra vez de ser cristãos. Com mais ardor, com mais entusiasmo. E tenha uma vontade de sair. E cada um de nós pode ser missionário. Podemos colaborar com a oração, com o sacrifício, com doações concretas. Santa Teresinha, né? Padureira das Missões, está no convento, mas tinha lá a lógica da... Queria ser missionária. Padureira das Missões. Vamos pedir orações à nossa irmã do Carmelo de Benevides. A intercessão dela para que a missão possa acontecer. Lembramos a graça que está esta presença entre nós, das irmãs do Carmelo. Ok. Padre André, muito agradecido mais uma vez. Obrigado, sucesso e que o Janela Aberta está disponível para as ações do Comídio. Quando o senhor precisar falar sobre missões, divulgar qualquer coisa, a gente está aqui. Tá bom? Obrigado pelo seu serviço e obrigado a todos os telespectadores. Tá bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um inédito Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.